10 de abril, alegria e paz, quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabei, meus caríssimos irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irritar. Mulheres amadas de Deus, sermos prontas para ouvir, lentas para falar e se irritar é uma regra de ouro para vivermos bem os relacionamentos pessoais e profissionais. Entretanto, parece que fazemos o contrário, somos prontas para falar e facilmente nos irritamos. Hoje temos dificuldade para ouvir, porque enquanto o outro fala, o nosso pensamento acelerado lembra de algo que tem a ver com o que a pessoa está dizendo. Ficamos só esperando uma pausa para falar e assim nem prestamos atenção naquilo que a pessoa nos conta e ainda ficamos irritadas com a comunicação lenta, demorada. Vamos aprender a ouvir com esta palavra de Deus o que Deus falou para mim hoje? Como posso aplicar em minha vida? Desacelerando, desacelerando os nossos pensamentos, a nossa mente. Já foi muitas vezes, médicos, já é comprovado pela ciência que o cérebro humano não foi projetado pelo Criador para absorver tantas informações como está acontecendo nos nossos dias. Somos bombardeados visualmente pelos ouvidos, através das redes sociais, televisão, enfim. Outdoor, quando a gente sai para as ruas, é muita informação. E o nosso cérebro, ele não foi feito, ele não é preparado para isso. Por isso, muitas vezes, nós ficamos irritadas, ficamos cansadas mentalmente. Às vezes, o físico está tranquilo, não se esforçou, mas a cabeça está lotada, está cheia. Então, é dor de cabeça, fica ansiosa, fica assim, muitas vezes, até depressiva. Então, é necessário desacelerar. Precisamos exercitar os nossos costumes, né? Colocar regras mesmo, horário para que a gente possa ficar com o celular na mão, com televisão, com computador, para descansar os nossos pensamentos, a nossa mente. E o que essa mensagem de hoje veio falar é muita verdade. Nós não temos mais paciência de ouvir. A pessoa, às vezes, nem conclui o raciocínio, a gente já está falando em cima, já está colocando a nossa opinião. E, às vezes, a pessoa quer apenas um ombro amigo, né? Para desabafar. E a gente vai jogando em cima da pessoa mais um monte de, vamos dizer, problemas que ela nem precisava ouvir. Então, que Deus nos instrua. Que Deus nos dê sabedoria através do Espírito Santo que habita em nós, para que sejamos mulheres calmas, serenas, pacientes, que tenham amor e caridade para com o próximo. E quando eu falo próximo, é o próximo mesmo, aquele que convive com a gente, debaixo do mesmo teto. Muitas vezes, o marido quer falar alguma coisa, a gente não tem paciência, julga não ter tempo para ouvir, ou vice-versa. Filho, então, nem se fala. Às vezes, a criança quer perguntar, a criança quer contar. Pai e mãe, não tem tempo, não tem mais, né? Paciência para ouvir, porque ela tem que estar vendo ali o que está acontecendo na internet, né? Para estar por dentro de tudo. Então, precisamos sim, parar, rever a nossa vida. E colocar aquilo que realmente vem fazer bem, para nós mentalmente, espiritualmente e fisicamente falando, né? Fazer valer a pena cada dia que Deus nos concede, né? Sobre esta terra. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.